Eu vou fazer uma reprodução, que tudo rimou com o mento. Você tá vendo esse pacote de mento? Ah. Quando a senhora sai daqui, a senhora paga o estacionar? Mento. Não é não? Sim. Quando a senhora sai daqui, a senhora pega o engarrafo? Mento. Tudo nessa vida cabe mento, seu aborrecimento. Quando seu marido fica te perturbando, você vai ir pra lá, vem pra cá pra não perder o relacionar? Mento. Quando você se casar, você vai morar no apartado? Não. Agora a senhora vai comprar todos os... Não. Não.